Vamos ter segredo, vamos seguir para o pé aí, pegar o pé aí, as ruas tá assim, calma todos bem, tá bom? A gente vai ficar bem agora por nós, tá bom? Divulga aí, divulga aí. Gente, estamos saindo daqui agora, mas foi tão informoso que vai ter três trens saindo daqui. Nós estamos indo com a nossa família, estamos indo em comboio com todos os brasileiros, até a estação de trem, nós estamos saindo daqui agora. Tudo muito assustador, eu quero que vocês saibam que nós estamos a caminho. E que hora é muito feliz, gente. Esse momento chegou, vamos ver ação. Os outros companheiros estão vindo lá atrás, olha aí por nós. Estamos seguindo para a estação de trem, tá gente? Todos nos carros, tentando pegar o trem. Foi uma correria, porque foi amizade de última hora. Estamos todos os brasileiros juntos. Eu troquei de calça, mas no bolso. Eu troquei de calça, mas no bolso. Eu troquei de calça, mas no bolso, eu troquei de calça. Estamos indo para a estação de trem, agora. Foi informado que a embaixada está com o trem que vai sair agora e as cinco horas deu toque de recolher. E a Ucrânia se pronunciou que depois das cinco até as oito da manhã, todos... Todos os ucranianos, todas as pessoas que estiverem na rua são... Pessoas que estão declaradas em guerra, são vistos como... De risco. De risco. De risco. Como inimigo. Como inimigo. Como inimigo. Vai, o que é que houve? Vai, 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 vai. Estão mandando ir. Não para, não. Só vai devagar, pô. Porra, tem um monte de gente circulando na rua, hein. A gente está avisando porque o sinal fechou, algumas pessoas não conseguiram passar. Mas é melhor piscar do que buzinar, né? Buzinar fica meio... Malu, não tem como botar... Não tem como botar essa bandeira do Brasil e, tipo... Agarrar... Desconação, Belandinho. Tem alguma coisa? Fica. Está todo mundo com a bandeira do Brasil na frente, o boco colado. Ficou gente lá atrás, mano? Já passou? É por isso que eu buzinei. Sim, sim, por isso que eu buzinei. Vai indo, vai indo. Não, porque ficou gente lá, todo mundo? Todo mundo? Caralho... Ai, Malu, ele está com a mão na frente segurando a bandeira, esse menino. Está todo mundo segurando a bandeira, a bandeira está na frente. Está aqui? Ó, a gente vai ter que estacionar, porque onde é que a gente parar... Qualquer vaga que conseguir é vaga. A gente vai ter que sair andando e deixar o carro. Vamos, mano. Nós estamos indo tentar pegar o trem. Aqui, estação de trem? Ai, uma vaga passou ali. Passou uma vaga ali. Vamos, vai dar tudo certo. Vamos, vai dar tudo certo. Vai aí, você está com mala ou só mochila? Estou, estou nada. Só com mochila? Lega essa mochila dentro. Não, não. Mas agora nós vamos com três crianças. Vou ter que desligar. Ora bastante pela gente. Que agora... E nos vemos no Brasil, se Deus quiser. Eu tenho algumas dentro da bolsa, irmão. Eu tenho algumas aqui dentro da bolsa, irmão. でも, enfim... Tio! Tio! Obrigado.